TG da Inestate, tipo assim, DJ Luizinho, Pepe, Pepe, Pepe Guardiola É o cara que monta o esquema da putaria, tá ligado? Me acompanha pelo fake, no normal tô bloqueado Sustenta sua marra, tu escutou só papo errado Sustenta sua marra, tu escutou só papo errado Foi tu que deu um ponto final, depois tu se arrependeu Burra nenhuma, agora quem não quer sou eu Burra nenhuma, agora quem não quer sou eu Foi tu que deu um ponto final, depois tu se arrependeu Burra nenhuma, agora quem não quer sou eu Ela terminou comigo, não ligo pra nada Tô igual o Mr. Catra com mais de 20 namorada É só um pente rala, piro nas safadas É só um pente rala, piro nas danada Em BH tá liberada, putaria cachorrada É só um pente rala, piro nas danada Em BH tá liberada, putaria cachorrada Em BH tá liberada, putaria cachorrada Se arrepender de ter largado, pô, vive, me esquece Vou soltar seus áudios chorando na internet Procura sua melhora, porque agora eu tô mec Errei de novo, fui pro baile, peguei sete Balançou, balançou com a bunda, não sobe e desce Balançou, balançou com a bunda, não sobe e desce Sarro no TG, Daena, esse tanque é o chefe Balançou, balançou com a bunda, não sobe e desce Sarro no DJ Luizinho, porque ele é o chefe Balançou, balançou com a bunda, não sobe e desce Outro fala mal, outro fala pão, né, amor? É o ALG, o cara que mais história música na internet, né?